Olá gente, estamos aqui para mais uma receita, porém ela pode parecer repetida, mas não é não, tá? Hoje logo após quando eu coloquei o sabão pastoso, a Cristiane, me corrija tá Cristiane, Cristiane Che, ela me ligou e pediu que eu fizesse com sabão de mercado, porque ela não tinha ou ela não conseguia fazer o sabão ou não tem o sabão caseiro em casa e ela gosta muito de sabão pastoso e se pode fazer com de mercado, então eu resolvi fazer para ela, tá? Como resposta, ela me autorizou a falar o nomezinho dela e fazer receita para ela, então vamos ver isso agora, tá? Vamos tentar ser rápida, né? Vamos lá, eu vou ralar e já volto. Bom gente, já ralei, tá? Aqui é uma barra de sabão glicerinado, tá bom? Então agora nós vamos começar a derreter, eu não vou levar ao fogo, porque senão ele vai criar uma espuma e não vai, eu não quero que ele se derreta daquela forma que fique meio aguado, então eu separei aqui um litro, tá? Sabendo que eu posso usar somente 400ml de água fervendo, tá gente? Então eu vou colocando aos poucos e até mesmo porque o de mercado, ele demora muito para se dissolver. Então a gente vai fazer aqui dentro mesmo, a gente pode deixar ele aqui até parado, posso levar a água para ferver mais um pouco depois, porque eu não quero fazer ele ficar líquido, eu quero ele pastoso mesmo, então eu tenho que, ou seja, trabalhar aqui juntinho com ele, não posso deixar ele parado. Como eu nunca fiz com de mercado, eu imagino que tem que ser assim, né? É como uma comida aqui, ó. Como que a gente quer fazer um molho de tomate, tira a pele, a gente tem que ir amassando assim, então é bem assim, é tipo uma comida mesmo, fazendo com carinho, paciência, tá? Até ele se dissolver da forma que a gente quer para poder se transformar na pasta, tá? Que a Cristiane pediu. Ó, não sei se vocês estão vendo, eu botei bem pouquinho, só 200ml de água e eu tô amassando com a própria colher. Tem água aqui, ó. Água fervendo. Aí pode vir alguém e fazer uma pergunta inusitada. Por que que você não pega o socador ou o espremedor? Por que que você não colocou, então, dentro do espremedor? Parece loucura, gente, mas surgem perguntas dessa forma. Porque essa é a forma de fazer sabão, gente. O espremedor. Essa é a forma que eu achei. Quando ela falou comigo pelo telefone, eu não tinha ideia alguma. Mas eu falei pra ela assim, você deixa eu fazer pra você? Me veio logo na cabeça. Aí surgiu assim. E eu creio que se surgiu assim é Deus, entendeu? Deus que entra na minha mente e faz receita vir. Como essa aqui agora. Ela quer um sabor em pasta, nós vamos fazer esse sabor em pasta pra ela. Vai demorar? Vai. Ela vai ter que ter paciência. Eu tenho. Olha, tô aqui, meu feijão tá no fogo. Um quiabo ali cozinhando. Que é bem ensapado. Tô preparando o jantar. Vamos colocar um pouquinho mais só de água pra poder ajudar a dissolver. Gente, vocês agora vão sempre escutar esse barulhinho no fundo. É o meu ventilador que fica. Eu resolvi o problema. Teve um inscrito que falou que eu acho que ia jogar um produto pra eu jogar o etanol no mosquito pra ele não morder minha perna mais. É, amado. Eu não vou jogar etanol não porque eu sou diabética e diabético tem problema com a pele, né? Você sabe disso. Mas eu botei o ventilador, olha. Resolveu bastante. Porque o diabético, qualquer feridinha, né? A gente tem problema. Vocês estão vendo, gente? Como tem que ser feito com amor, com carinho, com paciência. Se eu parar aqui agora, vai endurecer. E não vai chegar ao ponto que eu quero. Pode ser que eu coloque até 5 litros d'água aqui. Eu ainda tenho o açúcar pra colocar. Eu tenho detergente pra colocar. Só não vou colocar sal, que vocês viram o que acontece com sal, né? Nem vinagre. Não me convide. Na minha receita, não. Por favor. Não, eu vou perder o material. Eu vou continuar aqui amassando, tá? Vou dar uma paradinha pra vocês. Pra vocês não ficarem, né? Saturados. De assistir isso aqui. E já volto já, já. Tá bom? Olha, gente, como é que tá. Como se fosse um glacê. Nós também poderíamos... Vou ver se até uma próxima receita eu vou tentar fazer. Porque é a primeira vez que eu tô fazendo essa receita aqui, tá? Como eu disse. A gente poderia ter feito em banho-maria. Mas iria ficar todo líquido. Por isso que eu não fiz em banho-maria. Porém, outro dia eu vou tentar, tá? Pra ver como é que fica. Eu vou acrescentar agora o açúcar. Aqui tem duas colheres de açúcar. Tá? Não é o açúcar cristal. É o refinado. Não costumam usar o açúcar cristal. Aqui pra mim tudo é um pouco difícil. Vou colocar só mais um pouquinho de água. Eu botei lá pra esquentar, gente. Tá até quente pra eu pegar. Bem coquinho. Um pouquinho. E vou agora acrescentar as duas colheres de detergente, tá? Então, vamos lá. Como ela não tem o sabão caseiro, a gente está fazendo dessa forma, a Cristiane, vou repetir mais uma vez. Eu poderia colocar já na forma, mas ainda tem uns pedacinhos aqui que eu quero dissolver. Caso ele fique líquido, eu ralo mais um pouquinho de sabão. Não sei se está dando para vocês verem direito, deixa eu ver. Gente, o sabão em pasta dela já está pronto. Porque quando endurecer, está quente. E eu vou colocar um pouquinho mais de água só. Já está um sabão pastoso. Vicerinado com sabão de mercado. Agora é só colocar na forminha. Inclusive vou colocar até no próprio pote de sabão pastoso que eu tenho. Estão vendo aqui? Vou colocar aqui. Já vamos tampá-lo. Vou colocar agora dentro do vasilhame. Ok. 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 Vai ficar branquinho. Vai ficar branquinho. Depois eu limpo direitinho. E vamos ver o resultado, tá gente? Amanhã a gente vê o resultado. De como vai ficar a consistência dele. Certo? Aqui ainda tem, ó. Então eu vou arrumar direitinho. E depois a gente vê, tá? Eu vou limpar. Vou limpar. Tudo com cuidado aqui. Vou colocar a tampa. E vamos ver se ele vai enrejecer. Porque na verdade pastoso ele já está. Porque sólido ele não está e nem líquido. Então seria essa a forma pastosa. Só não está gelatinoso ainda. Então tá aí, gente. Depois então a gente volta com o resultado. Para mostrar a vocês. Tá certo? Um beijo bem grande. Gente, nós estamos vindo agora com o resultado da pasta que a Cristiane Cher, ou Cher, pediu que eu fizesse com sabão de mercado. Tá? Ainda não tem ainda nem 20 horas. Então nós vamos abrir agora. Vocês estão vendo como é que ficou? Tá, ó. Está pastosa ainda. Tá? Isso aqui é a manchinha que eu tenho no dedo, tá gente? Minha sujeira não. Então nós vamos fazer um teste. A corajosa aqui vai pegar a tampinha do fogão dela, que ela sabe que ela vai variar agora. E vai fazer um testezinho com vocês. Eu vou colocar a pastinha aqui do lado. Vou pegar a esponja, a minha esponjinha e o meu pombriuzinho. Vamos tirar daquilo. Vamos tirar... Ah, a gente pode tirar da tampa. Tá? E a gente vai fazer o teste. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Não vou fazer na tampa toda. Vou fazer um lado só para vocês poderem ver a diferença. tá tipo assim o antes e o depois veja gente que eu só estou só passando fazer força esse aqui ó ó viu que quase que caiu minha câmera vamos passando que a gente não quer fazer nada vamos passear por aqui pra ver se realmente essa pasta também vai dar brilho como a outra não só dar brilho é porque ele aqui tá sujo né vou pegar um pouquinho mais da pasta aqui ó acho que tá bom né gente só para saber se faz efeito bacia com água daqui nós vamos ver olha aí gente limpa como disse a vocês eu ia limpar o fogão agora aonde tava pra dar brilho lógico que aqui agora vou continuar limpando o meu fogão que ainda é cedo mas se tem alguém com dúvida ainda tem essa pasta aqui de dentro eu posso passar algum brilho pra gente ver se sai e tem sempre um que tem dúvida né aqui gente saiu tá então a pasta deu certo graças a Deus mais uma receita que o Senhor abençoou e que eu pude atender a mais uma amiga do canal que tem a dificuldade né de de ter o sabão caseiro em casa encontrar soda que parece incrível gente mas tem gente do Acre lá do Cantão do Brasil deve ser do Iapoc ou do Suí não é isso então aqui gente limpa sim dá brilho sim é só que coisa maravilhosa tá vendo aqui no cantinho só ir passando porque a gente não tem muito tempo aqui mas limpou minha filha que vai gostar que ela não vai ter que fazer força tá bom um beijo gente Deus abençoe vocês desculpa o meu hábito eu tenho hábito de fazer isso minha filha reclama pra caramba sai molhando tudo então tá aqui olha Cristiano a pastinha que você pediu não fica transparente como a de mercado mas é uma pasta você multiplica porque é uma barra de 200 gramas de sabão em barra você colocou aqui eu coloquei gente somente 400 gramas no máximo 400 gramas não 450 ml de água e duas colheres de açúcar só isso que eu fiz vocês viram a forma que eu fiz tá então é o eu posso dizer que é um outro polidor tá pra quem não tem como fazer em soda e quem não gosta de soda tá aí tá um beijo maravilhoso pra vocês tchau tchau